E aí pessoal, aqui é o Klaus e sejam muito mais que bem-vindos para mais um vídeo aqui de Monstros da Noite E mano, hoje o bagulho tá louco Eu foquei bastante em jogar aqui e eu finalmente me consagrei como um vampiro nível máximo Sim, todo o meu potencial de vampiro agora está liberado Ou seja, eu tô muito forte e eu desbloquei todos os meus novos poderes de vampiro, mano Que são aqui ó, a raiva do vampiro, reviver alguém morto, regeneração, isso aí Eu também agora tenho o poder de me transformar em morcego Isso eu achei muito top Porque hoje eu vou estar voltando lá naquele castelo do Drácula Pra gente ver se a gente encontra o Drácula e derrota ele Porque daí eu quero também ver se o Drácula tem drop Vamos confirmar aqui pra ver se ele tem drop Vamos ver aqui, Draco, não sei Eu preciso ver qual é a do Drácula Porque tem coisa que tem aqui que a gente ainda acaba não tendo, velho Querendo desigir de vampirismo aqui Sangue de vampiro, spawn vampiro Vamos fazer isso aqui Hummm A gente pode fazer depois, a gente pode fazer depois Então vamos lá mano, a gente tem uma habilidade também que é pra gente encher o potinho de sangue Que é qual, tem uma habilidade aqui pra fazer isso né Tem sim, tem sim que eu sei É... Tá, é o meu 6 do NumPed Não sei se eu sugar o sangue Tá, e agora que eu sou um vampiro muito mais forte que vocês Vocês tem a ousa de me atacar? Será que eu consigo sugar o sangue? Hummm Isso aqui tá pra... Isso aqui Tá, não consigo bater neles, mas vocês vão perder tempo não Enquanto eu sou um vampiro, eu sou muito forte O ruim é que de dia minha visão fica bem zoada mesmo Só que não tem problema né Dá pra gente ver tudo o que a gente precisa Mesmo a visão embaçada dá pra ver E qualquer coisa também, é só eu dormir no caixão lá que fica de noite rapidinho Ok, o castelo tá aqui, ali tá a vila mano Eu pretendo dar meu pulo ali e conseguir umas coisas depois E aqui a gente tá no castelo do Drácula Não sei porque minha visão ainda tá embaçada Sendo que eu já sou um vampiro nível 14, que é o nível máximo Só que provavelmente o Drácula deve tá aqui dentro me esperando pra uma batalha E eu vou chegar com os dois pés pelo portão da frente E agora eu duvido que o Conde Drácula não vai me receber bem É, eu com certeza duvido O Conde Drácula não tem essa ousadia de receber eu mal né Já que eu com certeza agora sou muito forte Porque eu sou um vampiro completo né Aquela ali é o Conde Drácula? Não, é só um vampiro normal Bem, aqui está ainda os guardiões da porta Vamos ver o que eles querem falar comigo Vamos falar comigo ou eu posso passar? Ótimo, me reconheceram com o nível pra poder entrar no castelo do Conde Drácula Agora é só onde a gente viu onde tá esse infeliz E a gente derrota ele de uma vez por todas Uhuhuhuhu Entendi pra que que serve isso aqui, perfeito Perfeito, perfeito Mas agora como o vampiro do mais alto escalão Eu exijo o Conde Drácula E eu quero levar a esquadra aqui pra casa Eu quero levar essa esquadra aqui pra não subir Não, olha essa esquadra aqui O que é isso aqui? Suspeita hein Tá, vamos ver a gente que acha o Conde Drácula aqui Mano, vou pegar essa esquadra aqui pra levar velho Fica bonitão Tá Opa Então é aqui que a gente consegue achar o Conde Drácula Bem Não tenho medo Fui Tamo indo pro castelo do Conde Drácula O vampiro mais poderoso que existe Tá Eu não sabia que isso era possível Ih rapaz Essa boss bar Nossa Eu vou ter que usar a força de um híbrido Se eu quiser sobreviver aqui Vamos já ativar meu modo lobisomem Se eu quiser viver aqui Porque mano Olha esse castelo Castelo do Conde Drácula Eu vou Aqui Só cavalo? Ah, tudo É tudo inquebrável aqui Não, não Coisas quebram Tudo bem As mesmas loots Mas vocês perceberam agora Meu nível de Minha diferença de força galera Olha o tamanho do meu pulo Eu tô pulando Ridiculamente alto E é bem interessante A gente ter chegado aqui No castelo do Conde Essa era uma coisa Que eu não imaginei acontecendo Já que ele é o vampiro Mais poderoso que existe E é o Conde Drácula É galera Sinto muito Mas vocês vampiros normais Não conseguem chegar Nem um pouco perto Do poder que eu tenho agora Isso é bom pra mim Nossa Uma bota vampirica Beleza Vamos lá então Minha velocidade galera A gente pode ver que é muito superior Também A todos os outros vampiros Que tem aqui Afinal É a do lobisomem Somada com a do vampiro Então isso é muito Eu quero ver o drop do Drácula É isso que eu quero ver hoje O que o Conde Drácula Nos dropa Será que é algo bom Mano? Eu espero que seja Eu espero que seja algo bom Algo tipo Surrealmente forte Porque Enfrentar o Conde Drácula Não é algo que qualquer um faça Não é algo que qualquer um faça mesmo E eu espero que me dê bem Bom Pelo menos de lute Eu já tô me dando muito bem Passa o bloco de castelo aqui Sei lá o que E vamos lá Vamos pro que interessa Vamos pra botar Quanto ao Conde Drácula Vamos lá Não esperava que eu conseguia Chegar aqui tão rápido E tá Eles me aceitam E tá Se eles me aceitam Não tem porque o Drácula Recusar Não é mesmo? Porcaria O castelo Tá todo caindo É a elite pura? É a elite tá pura Tá O que é isso aqui? Drácula Meu Deus Jorra Drácula Meu Deus Conde Drácula Já tá aqui O que é isso Conde Drácula Do nada Uou Conde Drácula Do nada Tá aqui É E ele é muito É Como eu pensei Ele é bem forte Vem cá Ele me dá um dano Tremendo Uh Que isso? Como o Minion Vampírico Me deu tanto dano? Ah Será que o Drácula Realmente é tão mais forte Do que eu assim? Não sei Eu preciso Eu preciso usar meus poderes Pra eu poder compreender Tudo que eu consigo fazer direito Tipo esse Essa Esse Rage Rage Uou Por quanto tempo? Tá É um speed Por um tempo Eu preciso dominar Meus poderes vampíricos Se eu quiser derrotar O Conde Drácula Porque a gente viu Que a gente Não é páreo ainda Pro Conde Drácula Afinal ele é o vampiro Mais poderoso que existe Bom Não ser páreo Eu acho que talvez seja Muito pra gente falar sobre ele Mas Eu ainda achei ele Bizarro de forte Sério Ele é muito forte Tá consumindo bastante Do sangue que eu tenho no pote Entendi agora Com todos os meus atributos Maximizados O meu sangue Ele vai bem mais Ele vai sendo consumido Bem mais rápido Agora eu quero realmente saber Como eu vou dar cabo Nesse Conde Drácula O modo voador aqui Eu acho que nem ele É capaz de a gente chegar lá E derrotar o Conde Drácula A gente viu o Castelo do Drácula Ele desmancha Todo tempo A gente tava lutando contra ele Enquanto no meio da luta O Castelo começava a desmanchar Eu quero voltar pro Castelo E mano Derrotar ele Eu tô nível 14 Como vampiro Então não é possível Que eu não seja forte O suficiente pra derrotar ele Não sei se eu preciso Ter aquela espada Diferente Pra conseguir derrotar ele Mas vamos lá Vamos já entrar aqui Sem maiores demoras Enrolações E nada Aqui tem os barões lá fora Mas é fraco demais Pra mim por enquanto Preciso reencher isso aqui Preciso reencher isso aqui Preciso tomar tudo isso aqui Quente Boa Tá Vamos lá Estamos voltando Pra dimensão do Drácula E vamos provar Que somos muito mais fortes Do que ele Tá Oi Drácula Então Essa é a parte subterrânea Diamante Não esperava um drop Pior do que esse Diamante Ah invoca Ah invoca morcego Não tem problema Você não é o único Que consegue Drácula Tá Pronto de vida A vida dele Tá caindo bastante A gente não pode deixar o drop Chegar na lava A gente com certeza não pode Eu preciso levar essa batalha Um pouco mais acima Pronto de vida dele Tá sendo completamente destruída E eu posso Me transformar em vampiro Quer dizer Usar regeneração Usar o regime vampírico E vem Drácula Mostra Vem Mostra Mostra tudo que você tem pra mim Drácula Senão eu não vou ficar contente De te derrotar assim Sai daqui O vampiro Tem um vampiro Me atrapalhando Sai daqui Suas procalhadas de vampirinho Sai vampirinho Caraca Putz Não Ai esse vampirinho Tá me Ah meu Deus Que raiva Com todo esse vampirinho Ai meu Deus Que bicho inútil Ele só me atrapalha Vou ter que deixar ficar de noite ainda Eu não vou deixar ficar assim barato Vou voltar lá e arregaçar o Drácula Não vou deixar ficar barato assim nunca 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 Eu quase derrotei o Drácula Se não fosse pra aquelas porcaria Daqueles vampiros Ele já teria sido derrotado Que saco Porque já era pra ele ter sido derrotado Há um tempinho Só que aqueles Ai meu Deus Que raiva Que eu peguei daqueles bichinhos Se não fosse por eles Eu já tava tão feito Agora voltar 400 metros de novo pra lá Só pra gente ter A chance de lutar Contra o Drácula É Sacanagem Mas a gente vai lá Vai voltar Vai ficar boladão Vamos ficar forte A gente já tá muito forte Consegui lutar de golpe Igual pro Conte Drácula Mas vocês tão entendendo? Consegui lutar de golpe Igual pro Conte Drácula Então vamos lá Que essa batalha vai compensar Mano Esse episódio aqui Tá sendo um pouco maior do que o normal Então se você gosta de monstros da noite Bora deixando aquele likeão O que é muito importante Galera Vocês sabem que o like Me contribui demais aqui Então vamos lá Mano Derrotar esse canalha A gente precisa dar Mano A gente precisa dar cabo No Conte Drácula Porque Ele tá lá Achando que ele é o pomposo Achando que ele é o pimpão E eu vou mostrar pra ele Que não é assim não A gente vai derrotar esse Conte Drácula É agora A gente vai derrotar ele Acabar com ele Logo de uma vez Já voltamos aqui No Castelo do Drácula Mano Vou voltar pra lá Tô muito bravo Com aqueles Minions vampíricos Que tão me enchendo o saco demais Tão atrapalhando demais Na luta Se o Drácula Foi derrotado Isso é um problema gigantesco Porque Né Eu espero que cada vez Que eu reentro nessa dimensão O Drácula seja Ah Ai meu Deus Ele tá perdendo vida Ele tá perdendo vida E se eu não chegar lá Eu não vou pegar o drop Dráculinha É Eu voltei Dessa vez Muito mais forte Do que todas Entendeu? Entendeu Drácula? Eu cheguei no auge De ser um vampiro Eu Me tornei Um Lorde Vampírico Derrotando O Conte Drácula Tá Agora que eu derrotei O Conte Drácula Existe mesmo Algum vampiro Mais forte Do que eu Uou Eu adquiri novas habilidades Invisibilidade Teleporte Teleporte Tá Agora Eu já sou um Lorde Vampírico Ou seja Todos os vampiros Tem que me obedecer Correto? Eu sou o vampiro Mais poderoso Que deve existir Agora Derrotei o Conte Drácula Depois de um jeito Muito inconvencional De derrotar a Zona Lava Mas derrotei O que significa Que nenhum vampiro É mais páreo Pra mim Isso é perfeito Eu não posso Dar esse altar Nesse nível Eu tô no nível Máximo De um vampiro Não tô? É Pelo que eu saiba Agora Eu sou um Lorde Vampiro Eu sou mais forte Até Que o próprio Conte Drácula Então Não vejo Problemas nisso Bom Os monstros do portal Me reconhecem Como sou superior A única questão É Como vai estar Na floresta Dos vampiros Agora que eu me tornei Um Lorde Vampiro E sou o vampiro Mais poderoso Que tem Eu quero ver Qual vai ser a reação Dos vampiros Né Que estão Aqui na floresta Será que eu já Vou estar liberado Aqui na floresta Eu já Vou poder enxergar Tudo Ou ainda vai estar Neblina mano Porque eu me tornei Classe Lorde Ainda tá com Neblina Velho Você tem audácia De vir contra mim? Que ousadia ele tem Velho Mas ótimo Eu sou muito mais forte Do que ele Tipo muito 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 Mais forte Tá Agora que eu me tornei um Lorde Com transformação ainda Caraca velho Eu sou um Lorde vampírico E ainda um lobisomem Beleza Zeramos Nosso objetivo de hoje Eu acho que a gente Até já zerou Metade do vampirismo Que era derrotar Com o de Drácula Mas então rapaziada O vídeo de hoje Ficou por aqui Espero de gostar Se vocês tenham gostado Se vocês gostaram Bora deixando aquele like Será que vocês estão inscritos E é isso Até a próxima manita Valeu Eu falei Tchau Fui